Luiz Otávio Mais um passe teleguiado agora pra direita Condição legal, Borel consegue o drible Vem Borel, mais um drible, cruzamento pra trás da batida Vem o Luiz Henrique Pra tirar o zero do placar finalmente Com a jogada fantástica do Borel Tirando a bola do chão, limpando dois jogadores Cruzando pro lateral esquerdo, dá uma bomba Pra abrir o placar na Fonte Nova Você vendo mais uma vez, qualidade do lateral direito De 19 anos Tapinha pra trás Tchau, tchau